Meu nome é Barry Alley, e eu sou o homem mais rápido do mundo. Quando eu era pequeno, eu vi minha mãe ser morta por algo impossível. Corre, Barry, corre! E meu pai foi preso pelo assassinato dela. Logo depois, eu fui atingido por um raio que me tornou algo impossível. Para o mundo normal, eu sou apenas um cientista florence. Mas com a ajuda dos meus amigos do Laboratório Star, eu combato o crime como o Flash. E o resto, eu acho que vocês já sabem. Ai, que demais! Olha só, o Barry tá quebrando o último recorde dele. Vai, Barry! Corre! Barry, você foi incrível! Parabéns, Barry! Ai, eu consegui quebrar o recorde! Isso! Você foi rápido, Barry. Parabéns. Bate aqui, Barry! Ah, vocês dois... Ah, Caitlyn! Ah, pelo menos eu... É um metalman no parque! Barry, não se esquece... É melhor você ir logo. Ele já foi. Como sempre. Aí, gente, já tô aqui no parque. Não tô vendo nenhum metalmano. Nem nada de diferente aqui no parque. Tem certeza que é aqui mesmo? Ele deve estar aí. Todos os sinais estão apontando pra ir. Tá, achei ele. Calma! Eu não quero machucar ninguém! Barry! Corre! Corre ao redor dele que... Beleza, já entendi. O quê? Para com isso! Eu mandei parar! Chega! E eu mandei parar! Agora você ir comigo. Prontinho. Minha cabeça! O quê? Olha, um novo meta. Qual pode ser o nome dele? Me tira daqui! Por que eu não tô sentindo o meu fogo? Ah... Já sei. É Capitão Faísca. O quê? Quando eu sair daqui, eu vou te queimar tudo! Ah, Capitão Faísca. Até parece. Fala, doutor. Alves, pode falar. Barry, você... Ah, foi mal. O Joey tá me chamando. Eu tenho que... Oi, Joey. E aí? Olá, Barry. Teve um tipo de queimada no parque. Você sabe algo sobre? É... Sei sim, mas eu te conto lá, tá? Robert, vamos logo. Eu estou indo. Então é isso aí? É, é isso aí. Ok. Me conta o que você sabe, Bell. Bom, é... São queimaduras, né? Até tive aqui pela grama, mas... Não são queimaduras normais, né? Nenhuma queimadura normal faz um círculo perfeito como esse. Então você acha que é um meta ou não? É um meta. Eu lutei contra ele mais cedo hoje. E aí, gente? Vocês descobriram alguma coisa? Eu já vou indo, tá, gente? Então... O que você acha que isso pode ser? Ah, deve ser uma queimada normal. Não conseguimos identificar. Oi, gente. Cheguei. Cadê o Dr. Wells? Vocês viram ele? Não, ele saiu faz alguns minutos. Sem avisar nada. Ele deve ter saído pra alguma reunião, cístico. A gente queria saber onde você tá, Dr. Wells. Acho que chamar ele pelo microfone não vai dar certo. Você sabe como o Dr. Wells é. Me mostre o futuro. O futuro permanece intacto, Sr. Wells. O futuro permanece intacto. Você, Barry... É a minha única forma de voltar. É a minha única forma de voltar. E aí, cara... Paz!